A justiça acertou ao tornar Lula elegível? Então vamos falar da decisão do STF, do Edson Fachin e depois referendada lá pelos outros ministros, eles estão inclusive votando a suspeição do Moro de tornar Lula elegível. Bom, a gente sabe que o Lula passou anos e anos, cinco anos para ser exato, levantando essa tese de que o caso dele não deveria ter como competência a jurisdição de Curitiba, portanto o juiz Sérgio Moro. Isso foi uma coisa completamente forçada desde o início, todo mundo sabia disso, quem sabe disso, até o Kim sabe disso. Quantas vezes o PT, todo mundo, vários jornalistas, que são jornalistas que estavam ali apurando essa história toda, eles já bateram nessa tecla. Foi completamente forçado deixar na mão do Sérgio Moro essa questão do Lula porque desde o início eles sabiam que o Sérgio Moro era alguém que iria sim condenar. O Sérgio Moro diz agora, Gilmar Mendes diz agora, parte do STF que está votando a suspeição dele e que deve passar essa suspeição, tudo indica que realmente vão concluir pela suspeição do Moro no caso do Lula. Todos eles dizem que sim, que o Sérgio Moro e que os procuradores foram movidos por ambições políticas e que eles extrapolaram e atropelaram vários limites constitucionais que acabaram melando aí todo esse jogo. Se o juiz do jogo era o Sérgio Moro, se o Sérgio Moro era o juiz de um jogo, como a galera gosta de fazer essa analogia, o juiz roubou, o juiz roubou a partida. O juiz combinou com o outro lado, que eram os procuradores, como jogar, combinou com o outro lado quais provas incluir. Inclusive já vazou aí agora nessa nova leva de mensagens da Vaza Jato, mensagens que apontam que eles inclusive esconderam provas de que o Triplex não seria da dona Marisa, que a dona Marisa estaria recusando receber apartamento ali naquele local onde o Triplex depois foi, segundo a acusação, presenteado ao Lula. Teriam provas, eles teriam omitido provas que eram prejudiciais à tese que eles levantaram desde o início de que o Lula era um bandido e ponto final. E forçaram também a Atibaia. A Atibaia Gabriela Hardit, a juíza que condenou ele lá, ela inclusive copiou e colou trechos da sentença do Triplex de maneira tão amadora que ela colocou em risco toda a conclusão dela, todo o julgamento dela, que mostra que está contaminado e que não foi uma coisa bem feita. Ela chegou a copiar coisa que a gente tinha a ver ali, foi uma coisa realmente amadora desse nível, quem não sabe dessa história vai atrás. Então assim, o que ficou configurado é que eles precisavam de fato apelar e tirar o Lula antes da eleição passada. Não estou dizendo que o Lula é inocente, os fatos que foram apurados sobre o Petrolão e que podem sim melar e bater e complicar a reputação do Lula, eles devem ser apurados por um juiz neutro, por um juiz independente, que é o que vai acontecer agora. Vai parar no Distrito Federal e vamos ver se é isso que vai acontecer. Já deveria ter parado antes, cinco anos atrás, mas jogaram na mão do Moro já nessa intenção. Foi só porque sabeu que o Moro ia condenar, tinham que deixar ali e o Moro jogou junto com os procuradores um joguinho, um teatro, fez um teatro, porque todo mundo sabia que ele ia condenar do higienista, a intenção era essa e ele ajudou os procuradores em todo o processo, como esconder prova, criar, criar um depoimento, aquela história do reitor da universidade que se suicidou por uma acusação que se mostrou leviana, inclusive uma das provas que sustentava a acusação é um depoimento que nunca existiu, chegou a esse nível a história. Então galera, o Lula merece sim um julgamento justo, não estou dizendo que ele é inocente, mas ele merece um julgamento justo até para a gente saber se ele é ou não uma pessoa honesta. Mas vai lá aqui, eu sei que você vai despejar todo o seu antipetismo agora, te conheço. Não, vou despejar aqui os fatos, pelo menos é bom que você reconhece que a eventual nulidade processual não significa que o Lula seja inocente, que os fatos não mudam em razão do processo. O processo pode ser discutido, agora as provas em relação à culpa do Lula, isso são indiscutíveis. Primeiro, a quebra de sigilo telemático da dona Marisa, mostrando ela dando ordens em relação à reforma do triplex, quando ninguém mais no Edifício Solares tinha acesso ou sequer sabia qual apartamento levaria, porque era um consórcio, depoimento do próprio porteiro do prédio, do Léo Pinheiro, do Palocci, do João Santana. Mesmo a quebra de sigilo também telefônico do Fernando Bittar, que é quem oficialmente tinha o sítio, mas ele dizendo que não ia, que não frequentava. E mesmo relatórios do Gabinete de Segurança Institucional, que faz a segurança do presidente da República, mostrando que havia presença frequente do segurança do presidente da República dentro do sítio, que os móveis haviam sido escolhidos por ele, que havia um quadro dele no meio da sala com o rosto dele, que é um negócio que você não coloca na casa dos outros. Enfim, provas mais do que robustas, não só da existência do vínculo da dona Marisa e do Lula com o triplex e com o sítio, mas também de ser contrapartida em troca de favorecimento daquele cartel de empreiteiras que ficavam negociando entre si as licitações. Então, independentemente do processo, que a gente vai discutir, eu vou entrar nisso logo em seguida, as provas são muito robustas e, ainda que o Lula seja jogado em Brasília, acho muito difícil que haja uma absolvição. Acho muito difícil. Nenhuma prova foi declarada nula, nenhuma prova do processo foi declarada ilegal, ou seja, todas as provas que foram usadas em Curitiba podem ser aproveitadas, sejam coletadas novamente, as testemunhas podem ser ouvidas novamente, a quebra de sigilo telemático, telefônico, todas as mensagens podem ser utilizadas novamente porque não houve reconhecimento de nulidade processual. Sobre a questão da competência, especificamente da decisão do Fachin, a competência é quando o juiz possui a jurisdição, ou seja, o poder de dizer o direito, o poder de julgar determinada pessoa por determinado crime. Você tem vários juízes pelo país e, geralmente, o conceito que é utilizado para você julgar uma pessoa é a territorialidade, onde o crime foi cometido ou o domicílio do réu. Mas, essa é a regra geral, mas você tem exceções, que são as previstas ali do artigo 76 a 82 do Código de Processo Penal, que isso é a competência por conexão e continência. O que isso significa? Quando, mesmo quando o crime não foi cometido naquele território do juiz, ou mesmo quando aquele território do juiz não é o domicílio do réu, no caso, Lula nem cometeu os crimes em Curitiba, nem morava em Curitiba, mas os crimes têm conexão com outro processo, os crimes têm ligação com outro processo que corre naquela vara, no caso, o escândalo de desvio de dinheiro da Petrobras, de corrupção, de lavagem de dinheiro da Petrobras, o mesmo juiz julga por conexão e por continência. Essa questão da competência, que é uma questão diferente da suspeição, já foi julgada pela segunda instância, já foi julgada pelo STJ, já foi julgada pelo STF, inclusive, em caráter liminar em habeas corpus. O Lula tenta emplacar essa tese já há algum tempo e o próprio STF já rejeitou essa questão da competência por entender que o Código de Processo Penal é claro, dizendo que se tem conexão entre os crimes, não precisa ter sido cometido naquele território do juiz. Mesmo entendimento do TRF-4, que é o mesmo entendimento do STJ, que é o que está escrito na letra da lei. Então, essa tese da competência não se sustenta, né? Foi uma coisa que o Fachin tirou da cartola, dizem aí alguns veículos de imprensa que foi para tentar impedir o julgamento da suspeição do Moro, fazer com que o Moro não seja julgado pela suspeição, mas essa questão da competência realmente é muito frágil. Pois, de fato, o Fachin é o juiz mais morista, mais labajatista hoje do STF, e sim, é visto como uma jogada para tentar salvar a pele do Moro também, porque, afinal de contas, se a suspeição do Moro passar, dependendo de como passar, ele poderia virar uma ficha suja, se tornar inelegível na próxima eleição, e também para salvar o restante da Lava Jato, já que se ele for considerado suspeito, isso pode ser usado, abrir um precedente, para que outras condenações também caiam. Então, ele tentou separar isso, o Edson Fachin, claramente para salvar a pele do Moro, só que deu um tiraço no pé, porque o Gilmar Mendes evocou a regra de que, sim, que se você quiser votar a suspeição, isso está adiante, isso é mais relevante do que você votar, como era para ter sido votado em plenário, a decisão do Fachin de anular e mandar para o Distrito Federal, apenas sem considerar nulo as provas, ou sem prejudicar o restante da Operação Lava Jato. Então, o Gilmar Mendes, ele deu um contra-golpe, é tipo um jogo de xadrez, um foi lá e fez uma jogada que parecia ser um cheque, vou conseguir salvar o restante da Lava Jato, o cara foi lá e deu um cheque mate, o Gilmar Mendes, porque, na prática, o Edson Fachin acabou realmente tornando o Lula elegível, fora isso, a suspeição, ela tem tudo para passar. E passando a suspeição, o Moro corre risco, sim, de ver, inclusive, as provas que ele colheu sendo anuladas, porque no voto do Lewandowski e, se não me engano, do Gilmar Mendes, os dois falaram nisso, em anular. E se esse ponto, depois, for aprovado pelo restante da turma, sim, pode ser que seja anulado tudo, até isso pode acontecer, não que eu ache que deva, porque é claro que a Lava Jato tem também um legado positivo, mas a Lava Jato cometeu tantos erros, esses erros foram expostos agora, principalmente contra o Lula, que, de fato, foi um alvo, foi perseguido, sim, por um grupo de procuradores e pelo Sérgio Moro, não que todos dizem de novo que ele é inocente, mas que foi perseguido, isso já está óbvio. Então, esses erros que eles cometeram acabaram ofuscando, inclusive, o legado positivo da Lava Jato, que agora está um pouco esquecido, mas é óbvio que tem. Mas a questão do processo, sim, pode se tornar lulo, e o que o Lula está fazendo, com relação às provas que você falou, ah, muitas provas, Triplex não teve prova aqui, Triplex não teve prova, Triplex, eles estavam comprando, eles chamam a cota para comprar um apartamento no mesmo local onde tinha o Triplex, o pessoal fez uma super confusão, como se fosse a mesma coisa, rolou um monte de confusão nessa história. Agora, o que se tem de documentado, inclusive, quando a acusação foi feita, eles não tiveram como sustentar que o Triplex era do Lula, tanto que o Triplex depois ficou em nome da OAS, e depois foi a leilão para pagar dívidas da OAS. Se o Triplex era do Lula, por que foi a leilão para pagar dívida da OAS? Nenhum juiz considerou isso, fora o Moro tentar fazer essa narrativa, nenhum outro juiz, tanto que essa questão do pagamento da dívida da OAS não foi por Curitiba, foi por outra jurisdição, todos consideraram o Triplex da OAS, e ela foi leiloada em nome da OAS, e a OAS recebeu a grana e repassou para pagar dívidas. Então, o Triplex não tem nem prova, o Triplex, um monte de jurista internacional, fala que é um escândalo você condenar alguém com base naquilo, e foi completamente forçado. Sítio de Atibaia, realmente, o pessoal falava, tem provas. Qual que é a prova? Tem um pedaginho, tem um quadro. Cara, desculpa, velho, mas se o Lula tem uma relação de praticamente ser apadrinhado, apadrinhou o dono do sítio, eles têm uma relação muito próxima, e ele frequenta mesmo aquele sítio, e o cara deixa o Lula frequentar o sítio dele o tempo inteiro, eu não vejo como a coisa mais esquisita do mundo ter pertences do Lula, eu não vejo como a prova, sabe, aquela prova concreta e incontestável de jeito nenhum, tem um pedalinho, tem foto, tem pertences do Lula num local que ele realmente frequentava sempre, e que era um local que é de um amigo dele, inclusive não está no nome dele também. Outro caso em que a acusação não teve como colocar o sítio de Atibaia no nome do Lula, não está, está dizendo que é um sítio de um amigo do Lula, que era frequentado pelo Lula e que passou por reformas para, portanto, subornar o Lula, já que o Lula frequentava. Nem a acusação sustentou que o sítio era dele, de tão frágil que era, e aí você tem que se usar como prova essa história de pedalinho em foto, que desculpa, galera, todo mundo, ninguém é juvenil e inocente. O que você acha disso, você que está em casa? Você acharia realmente uma prova muito concreta? Um sítio que ele frequenta tem pertences dele? Acabou, então pronto, é dele, se fez a reforma, foi para o Lula. Olha aqui, desculpa, cara, mas o que eles acharam na Lava Jato de provas realmente concretas, contundentes, conta na Suíça, conta em nome de políticos notórios do PSDB, do PMDB, acharam e puseram debaixo do tapete, compararam o que fizeram com o Lula, puseram, deixaram para escrever, não fizeram nada. Agora com o Lula, acharam o pedalinho e falaram que o Triplex, que não tinha nenhuma prova, era dele. Foi assim que ele foi preso, apesar de até o FBI ter sido acionado. FBI foi atrás de conta do Lula e não acharam. Não acharam um centavo de dinheiro. Tiveram que inventar que, poxa, você tem pedalinho é do cara. Desculpa que isso aí, perto do que eles acharam, isso que enfraquece a Lava Jato. Porque se eles tivessem ido para cima de quem, eles realmente tinham provas robustas, talvez não tivesse acabado a credibilidade dessa investigação. Desculpa, Guga, mas eu tenho dois exemplos aqui que refutam muito claramente isso que você está dizendo, que o processo do Lula foi menos garantista, que teve vale tudo para condená-lo. Eduardo Cunha e Sérgio Cabral foram presos preventivamente, e o Cunha está preso preventivamente até hoje. Não transitou a sua sentença em julgado. Ele só está preso porque foi mantida a prisão preventiva e de maneira muito mais célere, muito mais rápida, e sem o término do julgamento, diferente do que aconteceu com o Lula. O Lula só foi preso depois que esgotaram seus recursos na segunda instância. Isso não aconteceu com o Eduardo Cunha, isso não aconteceu com o Sérgio Cabral, não tinha acontecido na época que ele foi preso preventivamente, agora boa parte dos processos já transitaram. E ainda assim, eles foram presos... Eles foram presos... O Lula também! Eles foram presos privativamente. Eles foram presos preventivamente, e isso já rebate de pronto a tese de que seria um atropelo para prender o Lula. E mais, dizer que a prova do sítio é pedalinho e é meia dúzia de visita, é coisa de gente que não conhece os autos do processo. É coisa de gente que não viu que uma empreiteira como a Odebrecht promoveu reforma no sítio. Isso não existe! Uma empreiteira do corte da Odebrecht promover reforma no sítio. Dizer que nem a acusação sustentou que o sítio é do Lula, é também não conhecer os autos do processo. Ela sustenta, sim, que o Lula tinha a propriedade de fato do sítio. Óbvio que não vai ter um título de propriedade, porque se tivesse título de propriedade não era ocultação de patrimônio, não tinha crime. Então, quando você diz, olha, não tem nada que ligue o Lula, não tem nenhum documento que formalmente coloque o Lula como dono do triplex, o dono do sítio, você está colaborando com a tese da acusação, que é justamente essa, ocultação de patrimônio. Além da lavagem de dinheiro da corrupção passiva e ativa, ocultação de patrimônio. Você não admitir formalmente uma propriedade que você tem de fato. Isso foi a acusação da procuradoria. A juíza não condenou em cima disso. Ela condenou em cima do sítio não ser do Lula. Isso é fato. E você promover a pedido, e as mensagens dos porteiros e os depoimentos também das lojas de construção, dizer que a dona Marisa, que ia fazer a reforma, tanto no triplex como no sítio, ela que escolhia pessoalmente aquilo que ia ser feito quando era um consórcio, no caso do Edifício Solares. Não tinha como ela saber previamente qual seria o apartamento que eles teriam. E ainda assim, foi lá, colocou o elevador, você tem o extrato, a compra, o dinheiro saindo da conta da Marisa. No Instituto Lula, você tem o dinheiro saindo da conta da Odebrecht e indo 4 milhões para o Instituto Lula, sem que houvesse a prestação de serviço, sem que a palestra jamais tivesse existido. Desculpa, as provas são robustas. E tem uma confusão também que você faz sobre declarar, sobre anular as provas. Uma coisa é anular, outra coisa é decretar a nulidade. Anular significa que as provas não podem ser utilizadas naquele processo da vara de Curitiba, o que não significa que elas não possam ser coletadas novamente no novo processo em Brasília. Decretar nulo, aí sim, se fosse a decretação de nulidade das provas, elas seriam emprestáveis para qualquer processo, que é o caso das mensagens entre os procuradores, que são provas ilícitas, porque foram obtidas como fruto de crime. Elas não podem ser utilizadas para acusar ninguém. Ninguém pode ser preso ou responder processo criminal ou cível com base naquelas provas, porque são provas ilícitas. É o que diz a nossa Constituição. Já existe a possibilidade de usar prova ilícita para defesa por um contorcionismo do Supremo. Isso é admitido na jurisprudência, mas é o contrário do que a lei diz, do que a letra da Constituição diz. Usar para acusação, isso em hipótese nenhuma. Então, tem essa diferença fundamental que mesmo que haja a anulação do Supremo das provas dos três processos, do Sítio, do Instituto Lula e do Triplex, elas vão poder ser coletadas e produzidas novamente pelo novo juiz que vai assumir o caso. Então, foi exatamente o que eu falei, quem eu falei. Eu só não sei se eles falaram em unidade, o Leandro Alves e o Gilmar ou em anular, mas enfim, isso voltaria sim para uma fase muito inicial da investigação e uma delas vai prescrever a de Atibaia no ano que vem e a outra, a do Triplex, em 2024. Sobre as provas que você falou, que teriam provas robustas, o que é a primeira pessoa do planeta, galera, a sustentar que há provas ainda mais robustas. Eu nunca vi ninguém sustentar que há provas nessa casa do Triplex. provas robustas, você vê como que realmente está muito bem intencionado. o STJ e o STF, concordo comigo. No Kuka, desculpa. Não, claro, concordo com você, concordo com você, mas eu acho que alguém do TRF, não todos eles, provavelmente alguém deve ter dito que aquilo ali indicaria um conjunto de indícios. Agora, alguém chegar e sustentar a prova robusta, quem é o primeiro? Tenho certeza. Ninguém, você pode assistir, inclusive, o julgamento no TRF ou o próprio julgamento. Leia os autos do processo. Provas robustas não tem, ninguém sustenta que tem provas robustas. Isso é uma apelação, você sabe que você está apelando, não é prova robusta. Ninguém conseguiu ligar o Triplex de maneira robusta ao Lula. Isso é cascata. Isso é cascata. Isso é jogo de palavra. Não é jogo de palavra. Isso é documento. Isso é jogo de palavra. Tem prova documental. Vocês dão o Google, gente, que vocês vão ver que juristas do Brasil inteiro, do Brasil inteiro, de todas as... o Brasil inteiro. Eles fizeram uma pesquisa de vários estados. E os autos do processo. Não busca a opinião de alguém. Busca os autos do processo. Olha, buscando os autos do processo, a única maneira de dizer que isso é prova é tentando fazer isso que você está fazendo. Racionalizando em cima de indícios e dizendo opa, esses quatro milhões eu acho que não teve a palestra. Opa, isso tudo não é prova. Não é prova. Você está racionalizando que ele escolheu o azulejo. O primeiro, que ela não escolheu, como você disse, até depoimento é prova, Guga. Aquele prédio do elevador, o elevador não foi, não foi o Pedro. Foi a dona Marisa que escolheu o elevador. Isso foi outra que a gente trata de criar. Não é verdade. Ninguém conseguiu de fato ligar ela àquele triplex. Ela foi para lá, ela entrou naquele local porque eles tinham um cota ali. Não estou dizendo que é impossível eles terem oferecido o triplex. O Lula, inclusive, admite que chegaram a levar o Lula até lá para o triplex uma vez para oferecer o triplex para o Lula. O Lula subiu lá uma vez. E o porteiro diz que o Lula subiu uma vez. Não tem como dizer que subiu cem vezes como faria um possível dono. E o Lula subiu lá uma vez e recusou o triplex. Isso o Lula admite, isso aconteceu. Mas, enfim, querem ligar esse triplex num prédio onde o Lula estava comprando já um apartamento de maneira legal, tanto que depois ele processou a OAS para receber esse dinheiro desse apartamento quando ele quis reabrir. E a OAS estava quebrada por causa da Lava Jato que ele teve que processar. Então, o Lula ele tinha já um motivo para estar ali e ofereceram um triplex para ele e ele não quis. Mas como ele passou por lá foi ela que escolheu a Júnior. Isso é prova robusta para o quê? Mas, enfim, galera, não tem uma tempo aqui. A gente estourou. Tenho certeza que a Andresa está indignada. Vão atrás, galera. Vai atrás. O Lula, ele merece o trabalho. Não tenho certeza também dele ser inocente e nem tenho certeza dele ser culpado. E acho um exagero alguém ter certeza que ele é culpado depois de anularem um julgamento com base, inclusive, em motivação política. Já que o Sérgio Moura até virou empregado do cara que ele já Aí eu concordo. A anulação do processo por motivação política aconteceu mesmo. Até isso. Mas vai que intermina porque a gente demorou a semana que vem e a gente faz isso de novo. Vamos lá, então. Semana que vem podemos até falar da candidatura dele, das propostas do Lula Paz e Amor agora. É isso aí. Valeu, gente. Até o ringue da semana que vem. Valeu, Guga. Um abraço. Beijos do tio Lula aí para você, Gugão. que eu já sei que você vai assumir ministério no governo Lula. É nóis. Eu estou longe. Eu estou longe. Valeu, Kis. Valeu, galera. Valeu. Valeu.